Música Repetitivo no Superior Tribunal de Justiça discute termo inicial de juros de mora em indenização por dano moral a anistiado político. A primeira sessão do STJ afetou recursos especiais de relatoria do ministro Afrânio Vilela para julgamento pelo rito dos repetitivos do tema cadastrado como 1.251 para definir-se o termo inicial dos juros de mora nos casos em que reconhecido judicialmente o direito à indenização por danos morais a anistiado político ou seus sucessores, nos termos da Lei nº 10.559, de 2002. De acordo com o ministro Afrânio Vilela, a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ confirmou existirem dois acórdons e 153 decisões monocráticas sobre o assunto nas turmas que compõem a primeira sessão. O colegiado decidiu suspender o trâmite de todos os processos individuais ou coletivos na segunda instância ou no STJ que tratem sobre a mesma matéria e nos quais tem havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto